Fala galera, aqui é a Sinahari, vamos para mais uma edição do Curtas e hoje temos um novo jogo grátis de sucesso lançado na Steam. Crash Bandicoot 4 será lançado na Steam semana que vem e também temos uma nova lista de jogos baratos com direito a menor preço histórico no PC. Mas antes de começar, eu apenas peço que você deixe aquele like maroto aí para ajudar o nosso trampo aqui no YouTube. E muito obrigado a todo mundo que me seguiu no Instagram ontem, arroba GameplayScast com dois Is no final, segue lá, ajuda a nós, beleza? Bora lá para o vídeo. O jogo grátis de RPG de ação inspirado em Diablo e Patch of Isile, Undecember, finalmente foi lançado hoje pelo estúdio Lion Games e já pode ser jogado de graça por quase todo mundo na Steam. Por mais que tenha servidores na América e esteja totalmente legendado em português, Undecember neste exato momento não está aparecendo nas buscas da Steam brasileira e nem mesmo nas versões mobiles através da Play Store. Porém, existe uma maneira de você conseguir acessar o jogo grátis através da Steam que eu vou mostrar aqui no vídeo. Mas até esse momento de gravação aqui, o Undecember já atingiu mais de 41 mil jogadores simultâneos no PC através da Steam. E vale estar que esse jogo não é pesado, inclusive roda até em mobile. Ele estava funcionando no Steam Next Fast, funcionou que foi uma beleza, eu joguei bastante, eu gostei muito desse game. Porém, durante esse lançamento aqui no dia 12 de outubro, a desnovadora simplesmente não liberou o game ainda na versão da Steam e nem na Play Store de mobile brasileira. Ó, se você abrir aqui a sua conta da Steam e procurar pelo Undecember, ele não aparece nas buscas de jeito nenhum. Mas é possível instalar o game através do Steam Database, rapaziada. Mas é possível conseguir instalar o game através do Steam Database, a base de dados da Steam. Para isso acontecer, basta você acessar a página do Undecember através do Steam DB e clicar no botão Instalar. Ao clicar nesse botão Instalar com a Steam aberta no seu PC, o navegador solicitará acesso para enviar o pedido de instalação para o Launcher Steam. E ao aceitar a solicitação, você conseguirá baixar e instalar o Undecember no seu PC. Este método funciona apenas para a versão Steam do game, não está funcionando no mobile, beleza? Mas eu quero deixar bem claro que pode acontecer desse método não funcionar para todo mundo. Para mim, funcionou e eu tinha a demonstração do game instalada no meu PC. Então, isso pode ser um diferencial se vai ou não funcionar. Ó, conforme vocês podem ver, mesmo que não apareça no catálogo Steam, eu fiz o método e o game está aparecendo na minha biblioteca. Se eu clicar no botão Jogar, eu vou conseguir acessar o game normalmente. Eu não sei se essa rapaziada vai bloquear ou não. Até o momento de gravação do vídeo aqui, por volta das 10 horas da manhã da quarta-feira, está funcionando ainda. Então, consegui instalarem. Eu recomendo quem tiver interesse no game fazer isso o quanto antes, porque não dá para saber se vai ser bloqueado ou não. E se você conseguir baixar o game, deixe registrado aí nos comentários para informar o pessoal. Este jogo deve ser liberado nativamente no catálogo da Steam, eu acredito. Mas depende da desenvolvedora. Para mim, não faz sentido os caras não liberarem o game no Brasil, porque ele está legendado em português, rapaziada. Está legendado em português, tem servidores na América, não faz sentido o game ficar bloqueado. Deve ser algum bug aí que os caras devem resolver em breve. Eu ainda não ouvi nenhum pronunciamento oficial sobre esse problema, beleza? Mas conseguimos acessar uma maneira de contornar o problema. E se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui no meu site, tá? Nessa página do Undecember, como jogar no Brasil. Deve ser 10 tudo e o link do Steam Database está aqui no finalzinho, tá? Na parte de como jogar, vou deixar o link aqui. É só você clicar nesse link que você cai aqui na página do Steam Database. Aí você clica no botão instalar e instala no seu PC conforme eu mostrei, beleza? Se você não conseguir ou se conseguir, deixe registrado aí embaixo para a gente. Bom, seguindo com as notícias, esse vídeo é praticamente só da Steam, tá? Após dois anos de lançamento, o Crash Bandicoot 4 It's About Time finalmente será lançado na Steam no próximo dia 18 de outubro pela Activision. It's About Time, né, manos? Bom, esse Crash Bandicoot 4 foi lançado lá em 2 de outubro de 2020 para PC apenas no Battle.net, no launcher de jogos da Activision Blizzard. A pré-venda da Steam ainda não foi liberada, então não tem como saber qual será o preço. Mas eu acredito que deve ser lançado aí por 180 reais aqui na loja da Steam. O mesmo valor atual do Battle.net, né? Você pode ver aqui, ó, já tá com página na Steam. Vai ser lançado no dia 18 de outubro. Legendas, dublagens, em português já tem uns requisitos aqui disponíveis. Porém, ainda não tem o preço disponível, beleza, rapaziada? E agora, bora para as promoções. A Deep Silver iniciou recentemente uma nova promoção na Steam, trazendo novos descontos atualizados para a franquia de Metro, que ficará ativo até o dia 17 de outubro. O grande destaque da promoção é o menor preço histórico para o Metro Exodus, que está com 70% de desconto, saindo por R$16,80. É a melhor hora para comprar o game, rapaziada. Ó, temos aqui logo de cara o Metro Exodus, saindo por R$16,80. 70% de desconto na versão base, menor preço já registrado. Mas eu recomendo mesmo vocês pegarem a versão Gold, que vem o jogo base e as suas expansões, por R$22,80. Vale mais a pena esse pacote Gold. Também temos aqui o Metro Saga Bundle, que vem o Metro 2033 Redux, o Last Light Redux, o Exodus e o passe de expansão do Metro Exodus, por R$28. Se você tem interesse nos três jogos da franquia, mais a expansão do Metro Exodus, vale a pena ir por R$28,00, tá? Lembrando que esses dois primeiros jogos aqui já ficaram de graça várias e várias vezes na Steam, na Epic e até mesmo na GOC.com. E também temos descontos atualizados para a Euro Truck Simulator 2 e a American Truck Simulator, e também um novo menor preço histórico para o jogo Cold Van, que ficará ativo até o dia 17 de outubro na Steam. Ó, conforme vocês podem ver, Cold Van saindo por R$22,49, menor preço registrado de sempre no PC, 85% de desconto. Vale a pena essa promoção, vai ficar ativo até o dia 17 de outubro. Também temos aqui o Euro Truck Simulator 2, da Massa, jogo que sempre entra em promoção. Vale muito a pena esse game, tá, rapaziada? Por R$12,49 na versão base. Tem 33 mil jogadores simultâneos por dia, meu Deus do céu. E tem várias DLCs aqui também com descontos, tá, rapaziada? Tem DLC de mapa aqui, ó, da Iberia, da Road to the Black Sea, Beyond the Baltic Sea, Itália, da França, Escandinávia e a Goin East. E também tem um pacote bem bacana do Euro Truck Simulator 2, que é o Map Booster, que vem aí as principais DLCs, exceto a mais recente, daí esse pacote sai por R$63. Também temos aqui o American Truck Simulator na versão base, por R$12,49. E tem várias DLCs de mapa aqui, bem baratas, também 70% de desconto. E esse pacote do Pacific Northwest, que vem o jogo base, e as DLCs de Daho, Washington e Oregon, tá? DLCs de mapa, as outras são DLCs aí de itens e essas coisas, por R$40,00, vale a pena essa DLC, vale a pena esse pacote, pra quem tiver interesse no jogo. E também temos aqui o Kingdom Come Deliverance, saindo por R$17,00 aqui na versão base, 70% de desconto. Não é menor para o histórico, mas é uma boa promoção. E também tem a versão Royal Edition, tá saindo por R$21,00, 70% de desconto até o dia 17 de outubro. E esse pacote aqui vem praticamente o jogo inteiro, vale muito a pena por esse valor, rapaziada? Bom, se vocês tiverem interesse nessas promoções da Steam, tem duas páginas exclusivas aqui no meu site. A primeira página é exclusiva da promoção da franquia de Metro, tá? Então os jogos da franquia de Metro estão nessa página, a promoção dos jogos baratos com até 82% de desconto. E a promoção do Eurotruck e do ColdVen está nessa página nova que eu postei hoje, tá? Então confere aí se vocês tiverem interesse, eu deixei tudo linkado aqui, os preços das DLCs também, pra ajudar a vida de vocês. E eu vou deixar os links aqui na minha homepage do gameplayscars.com.br, tá? É só você acessar a homepage do gameplayscars.com.br, e já está logo de cara aqui a promoção dos jogos baratos com até 85% de desconto. Então confere aí no link do comentário fixado ou gameplayscars.com.br no Google, beleza? Bom, rapaziada, é isso. Esse foi o vídeo aí do Curta às 10 semanas com jogos grátis e promoções da Steam. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques do vídeo. Lembrando que eu vou deixar vários links úteis para vocês na descrição e também no comentário fixado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixe o like. Compartilhe com os amigos e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vocês tenham um ótimo feriado. E falou, um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!